Paratopia Podcast Storytelling apresenta Este podcast não é recomendado para menores de 16 anos. O programa é sonorizado de maneira imersiva, utilizando tecnologia binaural. Para melhor experiência, recomendamos utilizar fones de ouvido. O Ruído. Episódio 3. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Daniela Tavares, pelo portal Headbanger, e este é o podcast especial O Ruído. Nesta série, vamos contar a história da curta trajetória da banda de metal extremo, conhecida como Psicose, aqui de Cosmópolis, que mesmo após seu término, ainda reúne uma infinidade de fãs aqui na cidade. Se você ainda não escutou os dois primeiros episódios, recomendo fortemente que pare agora e ouça, pois fará mais sentido assim. No último episódio, fiz a revelação de um trecho de uma apresentação da banda no Cabeça de Porco, um conhecido bar aqui na cidade. Ele é curto, menos de um minuto, e a qualidade não é das melhores. Tá claro que foi gravado do celular por alguém da plateia. E aí A memória está morta! Sua memória está morta! Congelada! Estagnada! Perdida e presentente! Nunca para de avançar! Você consegue ouvir! Você consegue ouvir! A memória está morta! A CIDADE NO BRASIL Mesmo assim, escutei o trecho mais algumas vezes. Queria que algum elemento no vídeo pudesse me dar alguma dica sobre aquela noite. Mas em algum momento percebi que o som me levava a escutar o mesmo trecho de novo e de novo. Decidi parar e ir dormir. Mas fiquei com ele na cabeça por um tempo. Tempo suficiente para minha amiga, produtora musical Mariana Messer, mandar uma mensagem. Bom dia, Dani. Só cheguei em casa agora. Ai, tenho que parar com essa coisa de tocar na madrugada de terça. Me ferra a quarta toda na produtora. Seguinte, eu estava bem puta contigo porque você me mandou esse troço gravado numa batata. Você pediu para eu separar a música e conferir se tem algo de errado nela. Olha, vou começar falando que deve ter algo de errado com você. Onde que você conseguiu isso? Pode pelo menos me dar algum contexto? Bom dia, Mari. Dizem que tem algo de errado com essa música. De um jeito estranho. Errado como? Mari, eu sou a jornalista aqui. Você que tem que me dizer. Te dando um pouco mais de contexto, vai. A pessoa que fez a música se matou e os amigos estão achando que tem um rolê amaldiçoado com ela. Entendeu? Sobre maldição, aí você procura um padre, alguma coisa assim, tá? Eu sou só produtora e DJ. Eu posso entregar isso na semana que vem? Não, Mari. Precisa ser hoje. Rola? Aí você me fode, né? Ai, Mariana. Você que sabe, né? Tá. Vou precisar de um cochilo agora. Porque eu passei a madrugada toda trabalhando e quando acordar eu dou uma olhada nisso, tá? Espero que você leve isso em consideração. É claro que eu não poderia ficar quieta enquanto a produtora não terminasse a análise dela. No último episódio, a dona Vanessa, mãe do vocalista, me confidenciou um caderno que acreditei ser o diário de Dante. Me perguntei durante algum tempo se eu deveria invadir sua privacidade. Mas eu estava disposta a ir até o fundo dessa história. O caderno era simples, espiralado e com pauta. Na capa, a típica fotografia de um surfista pegando onda em um mar agitado. A marca do caderno vinha logo abaixo. Era comum, como de qualquer estudante. O caderno tinha menos conteúdo do que achei inicialmente. A maioria desenhos, algumas letras de músicas famosas de outras bandas. Junto disso, parte dos estudos das matérias que estudava em Direito. E então, acabava. Até mesmo nesse momento, Dante não parecia ser muito eloquente ao responder algumas das minhas dúvidas. Uma série de páginas em branco da metade para o final, até chegarmos nas últimas páginas do caderno. Foi aí que vi um pendrive pousado no meu colo, tão pequeno que nem percebi quando caiu. Mas que devia estar entre as páginas. Aquilo parecia bom demais para ser verdade e assumo que talvez eu tenha me frustrado com o conteúdo. Fui correndo para o meu notebook, mas apenas um único arquivo estava ali contido. Um arquivo em MP3. Pensei que tivéssemos a chance de encontrar a música completa. Mas era apenas isso. A Música A Música A Música A Música Não sei se o meu ouvido poderia me ouvir. estar enganado, mas acho que consigo identificar algo desse barulho incompreensível no vídeo gravado no bar Cabeça de Porco, durante a única apresentação da banda Psicose, em que tocaram a tal música amaldiçoada. Se alguém me perguntasse, eu teria dificuldade em descrever com que som ele se parece. Fiquei escutando durante algum tempo, tentando ter algum tipo de insight. Mas nada veio. Acabei voltando para o caderno. Depois de um grande vazio de páginas em branco, as quatro últimas páginas pareciam estar ali como uma parte da vida de Dante que não conhecíamos. As letras das músicas deixaram de ser estudos de bandas famosas para se tornarem versos autorais, repetidos à exaustão. Reconheço alguns do trecho em vídeo que mandei para a produtora, e essa é uma frase que está escrita. Perdido em um presente que nunca para de avançar. Aqui vive o encantamento da matéria. As letras dos versos vão ficando cada vez mais garranjos, até se tornarem rabiscos com desenhos de formas estranhas que tomam as últimas duas páginas. Eu não gostaria de tirar uma conclusão ainda, nem saberia dizer se é o último registro de Dante antes do fato. Mas é certo que a música que ele compôs parecia ter tomado um destaque. E o barulho.mp3 que ouvimos parece ter alguma relação. Barulho não é um bom nome. Deixarei a sugestão para os ouvintes mais criativos para dar um nome a essa experiência que tivemos juntos. No canto da última página, uma palavra me chama a atenção, solta em meio àquele tornado de ideias. O som é vivo. Não sei se a ideia é ser o nome da canção que Dante compunha, ou se é uma espécie de figura de linguagem. Me parece mais correto falar que o som, ou seja, a canção, está viva. Mas vivo em que sentido? Vivo dentro dele? Vivo como o anúncio de Victor Frankstein ao criar seu monstro em uma noite tempestuosa? Precisava tirar a história limpo. E para isso recorria a única pessoa com o contato com a veia artística de Dante disposta a colaborar. Eu estava lá no Cabeça de Porco naquela noite. Mas eu confesso que não entendi direito o que o Fúria gritou para a plateia antes de tocar aquela música. Eu nunca tinha visto eles tocando daquele jeito. Tá, mas como que era o Dante antes desse momento? Antes desse show? Ah, eles tocaram durante um tempo, ele curtia muito fazer isso. Mas naquele dia, naquele show, o Dante parecia esquisito. Ele estava meio agitado, meio agressivo, sabe? Você sabe de algo que pode ter acontecido para ele ficar desse jeito? Olha, apesar de a gente ser vizinho, a gente tinha mais contato na época da escola mesmo. Depois meio que cada um seguiu o seu rumo, tá ligado? Eu não tinha mais muito contato com ele. Quem ficava às vezes o dia inteiro com o Dante era o Jolie mesmo. Mas isso foi na época que ele entrou na faculdade. Então, você nunca notou nada de diferente? Eu gostava muito do Dante, a gente era muito amigo. Sabe, tipo, o melhor amigo mesmo. Mas como eu te falei, depois que ele começou a banda, a gente perdeu um pouco de contato. E eu tive que arranjar um trampo também, de meio período, para ajudar lá em casa. É, eu queria já ter terminado a faculdade, mas não rolou. Foi nessa época que a gente se afastou. Certo. E sobre essa última apresentação. Essa é a tal música amaldiçoada que você me falou? Aquela letra que você nunca tinha escutado antes? Eles já tinham tocado algo parecido? Ah, sei lá. A música era meio pesada, assim, para o meu gosto, mas eu curtia ela. Só que, na real, ela não era muito diferente das outras. Xingar a sociedade, invocar os demônios, um monte de obscenidade, tá ligado? E algumas coisas só para causar, outras para tirar as coisas de dentro da gente. Foi a época que eu mais frequentei show em bar. Era, era tipo, minha sessão de terapia. E o Dante tinha interesse nesse tipo de temática, fora da música? Ele era alguém com algum tipo de tendência mais violenta? Não, não. De jeito nenhum. Mas é que, na real, sim. Teve alguns rolês, né? Uma época a gente fazia, tipo, os rituais de adolescente, sabe? Sabe aquela adrenalina de estar fazendo coisa errada, de tentar ver algo sobrenatural acontecer? Era tipo isso. Tipo, jogo do compasso? Tábua ou ouija? Essas coisas? Não. Goécia. Goécia é uma palavra usada na Grécia Antiga para se referir à baixa magia. Foi bastante popularizado na modernidade para fazer parte de um grimório do século XVII conhecido como a Chave Menor de Salomão. Pelo que pesquisei, é uma prática considerada diabólica, muito fácil de conseguir acessar na internet. O passo a passo do ritual aparece logo nas primeiras pesquisas do Google. É dito que, na prática da Goécia, você pode entrar em contato com algum dos 72 demônios usados por Salomão. Terminei minha conversa com o Tiago, tentando saber mais sobre detalhes dessas práticas, mas ele disse que apenas foi convidado uma única vez para um dos rituais que praticavam e que não tinha visto nada demais acontecer. Ele não acredita em coisas desse tipo. Quem deve saber falar melhor é o Juli mesmo. A gente era amigo, mas Dante ficava com ele a maior parte do tempo. E foi ele que introduziu a gente nesse tipo de coisa. A gente já curtia metal extremo, black, doom... Era foda conhecer as bandas, ler uns blogs doidos na internet, tipo o mundo freak, tá ligado? Mas de resto é isso, ficou só na brincadeira mesmo. Pois é. Eu sinto que uma hora ou outra teria que confrontar Juli, mas o momento não é agora. Não podia ficar presa em Tiago e a mãe de Dante como minhas únicas fontes. Mas o vocalista não parecia mesmo ter muitos amigos. Suas redes sociais mal tinham interação e sua família era muito pequena. Perguntei sobre o baixista da banda para Tiago, mas ele dizia que não conhecia ele profundamente para além dos shows. Seu nome era Guilherme Bastos, que atualmente mora em Portugal. Ele cursava engenharia e parecia estar terminando o curso. Era um pouco mais velho que Dante e Jolie. No Facebook, sua conta consta como privada e tem uma foto com uma mulher e uma criança junto dele, que julgo ser sua família atual. Guilherme não respondeu às minhas tentativas de contatos até o momento. Mas para além dos integrantes, um lugar protagonizou os eventos de um ano atrás e que não tinha sido o foco da minha investigação até agora. O bar Cabeça de Porco foi um dos primeiros locais que procurei. Mas ele só abria depois às 18 e o dono não estava no local das vezes que eu fui até lá. Parecia bem oportuno procurá-lo agora e entender como tudo isso funcionava. O estabelecimento era próximo a algumas quadras de alguns dos prédios das universidades locais, mas distante o suficiente do hotel onde eu estou hospedada. Nenhum carro de aplicativo existe na cidade, então caminhei pelas ruas de Cosmópolis. Você está ouvindo isso? Estamos entrando em um dos verões mais quentes do século e as cigarras parecem bastante presentes desde que desembarquei na cidade. Elas têm sido minhas companheiras até aqui. Eu lembro delas na minha infância, mas com um som diferente. Talvez sejam de outra espécie. Atravessei a ponte onde o rio Pardo corta a cidade ao meio em direção à região dos bares. Quase seis da tarde e em breve os estabelecimentos começarão a abrir. Felizmente, Cosmópolis era pequena e você poderia atravessá-la a pé. O bar Cabeça de Porco surgiu logo que me aproximei da esquina da rua Padre Teixeira com a Rui Barbosa. Era pequeno, com dois andares. Consegui ver um homem abrindo mesas e cadeiras de metal na calçada. Cabelo preto para trás, costeletas aparentes e uma barba por fazer. Vestiu um avental preto por cima da roupa desgastada. Ao aproximar, ele me ignorou e entrou no estabelecimento, que estava prestes a entrar em funcionamento no final daquela tarde, sem nenhum sinal de freguesia próxima. Já estava anoitecendo, então estranhei o fluxo perto das faculdades não ter começado ainda. Oi, boa tarde. Você é o Jean-Noel, dono desse bar? Oi, eu sou Daniela Tavares, jornalista. Eu gostaria de gravar uma entrevista com você sobre as bandas locais. Então, eu trabalho para o Redbanger. Seria uma oportunidade super legal para o seu estabelecimento aparecer na matéria do... Boa tarde. Você quer o quê? Ai, desculpa. Eu sei que o senhor deve estar ocupado, eu só queria bater um papo e gostaria de saber se eu posso gravar... Ah, tá bom. É, tá. Quanto tempo que o senhor trabalha aqui nesse bar? Eu trabalho tanto de tempo que ele foi fundado. Uns 23 anos, eu acho. E vocês costumam oferecer música ao vivo, certo? Eu fiquei sabendo que muitos alunos daqui possuem bandas, algumas covers. Você curte esse clima? É, o clima é bom. Mas, às vezes, chove. Não entendi. Mas eu estou falando do movimento dos clientes. Como que estão esses dias? Enche, né? Nada demais. É, tá. Qual foi a banda que o senhor presenciou que mais fazia sucesso? Não sei. Esse som em meio às perguntas do senhor Januel são de sua faca, cortando as juntas do frango que manuseava enquanto conversava comigo. Eu tenho certeza de um grupo que o senhor chegou a apresentar aqui algumas vezes. A banda Psicose, do Dante e os meninos. Sim, e daí? O que que tem? Nós, lembra? Então, eu conversei com um amigo do Dante, o Thiago, o Canelinha. Sabe quem é? Então, ele falava que, às vezes, vinham brincar aqui, atrás do bar, disse que vocês conheciam bem. Tem alguém aqui com o senhor? O Dante era um menino legal. Infelizmente, ele viajou. Eu moro sozinho. Como assim? Viajou. Ele morreu, né? Isso. Morreu. Coisa estranha, né? Morrer. A música dele morreu. Não toca mais. Ah, desculpa, senhor Januel. Eu acho que eu vim na hora errada, né? Depois eu volto aqui pra gente conversar sobre isso uma outra hora. Tá bom? A gente precisa abrir o bar. Não. Por favor, sai. Isso. Pode soltar minha mão, por favor? Agora. Desculpa. Desculpa, eu já tô saindo. Caraca, que susto. O que você tá fazendo aqui? José. O que você sabia que eu tava aqui? Eu trabalho aqui, meio expediente. Eu já não falei pra você sumir? Ai, mas que porra, moleque. Eu não vou sumir de lugar nenhum. Quem é você pra me falar isso? Tá achando que você é quem? Pasa daqui. Some. Não se mete com o que você não entende. Solta! Caralho, todo mundo nessa cidade gosta de ficar agarrando o braço dos outros? Que bosta. Eu, hein? Que maluco do caralho! Música costuma ser ordem no caos. Claro, com diversos arranjos construídos, pra geral que temos de harmonia. Pode mudar culturalmente ou não. Às vezes, desarmonia também é buscada. Mas não dá pra construir nada tão diferente do que já não se tenha feito pela humanidade através da história. Uma música seria capaz de fazer alguém tirar a própria vida? Infelizmente, Dante não está aqui pra nos ajudar com seus segredos. Mas sua mãe ajudou um pouco nesse ponto. Após a longa conversa que tivemos, ela me cedeu o diário de seu próprio filho. Sei o que você deve estar pensando agora. Por que não falei sobre isso antes? É claro que se espera entrar no coração de um jovem rapaz através de sua própria escrita, mas esse registro, infelizmente, é menos claro do que eu achei que fosse. E antes da gente continuar, é importante deixar claro que eu nunca invadiria sua privacidade caso sua própria mãe, a dona Vanessa, não tenha cedido. Isso significa que é hora de escutarmos a resposta da Mari ao nosso apelo no episódio passado. A grande pergunta que paira no ar é O que aquela música tem de tão especial? Olha, tenho que confessar que eu sou boa, viu? Sou muito boa. Consegui dissecar bem esse material que você mandou. Fala logo, Mari. Eu tô cheia de coisa pra fazer e a minha estadia aqui só vai até amanhã. Daqui a pouco eu vou entrar numa chamada com uma fonte anônima que eu consegui aqui. Olha aqui. Foda-se o que você tem pra fazer. Você vai deixar quieto aquela história do banheiro da greenhouse? Ó, só faz o que eu pedi que eu nem lembro mais dessa história, beleza? Tá bom, tá bom. Olha, seguinte. Eu consegui separar os áudios. Desculpa, eu tô com uma enxaqueca chata. Tô me sentindo uma adolescente de novo com ressaca. Tá tão forte que tô até com zumbido no ouvido. Depois desse papo, vou dispensar o trampo e vou pra cama. Ah, enfim. Vamos pro que interessa. Eu separei a plateia da música. A canção da melodia. Até aí, não tem nada demais na plateia. A letra também não. Mas tem algo lá na melodia. Assim. Nada de maldição pelo que você tá falando, sabe? Mas é a primeira vez que eu vejo algo assim. Você já ouviu falar em música fractal? Cara, não faço a mínima ideia, mas torço que devo saber nos próximos segundos. Bem, fractal é algo que não entendo completamente porque ele costuma ser um conceito aplicado nas artes visuais, sabe? Conheço alguns músicos que conseguem aplicar no áudio, mas é tudo muito experimental. Imagina como se um computador desenhasse algo através de fórmulas matemáticas. Se você jogar a palavra fractal no Google, você vai ter uma ideia. Basicamente, são padrões que se repetem infinitamente. Imagina um floco de neve no microscópio. Não parece que se auto-replica no centro até as pontas? Então, é algo nesse sentido. Eu descobri que esse som, na real, ele se replica como nesse conceito de fractal. Eu fiz um teste e vou mandar pra você, tá? O primeiro é a trilha separada. Escuta isso. Você vê que no primeiro momento parece só a música tocada mais lenta? Então, meio óbvio, né? Mas conforme a gente vai deixando cada vez mais lenta, ela vai se encaixando novamente no padrão. Fiz o teste com ela mais rápido e adivinha? Achamos exatamente o mesmo padrão. Tá, mas e aí? O que isso tem de tão incrível? É algum técnico nerdão escondendo mensagem ao contrário, tipo engenheiros do Havaí? Então, aí é que tá. Só isso não significa muita coisa, né? Porque o ouvido humano não consegue identificar isso dessa maneira. Tipo, a gente não tem capacidade de ver células na maior parte das vezes, mas a gente consegue ver os tecidos que as células formam, não é? Então, eu acho que esse é um bom exemplo. Porque é como se uma pequena fração pudesse se replicar infinitamente, gerando formas diferentes da maneira como tudo se conecta, sabe? É um som que tem capacidade de ser replicado de diversas maneiras. Como você acha que isso foi feito? Existe um tipo de música de sintetizador chamado de música generativa. Você seta alguns parâmetros e ela vai se autoconstruindo. É como se tivesse uma espécie de DNA. Entende? Nossa, eu adorei isso. Tava até pensando em usar nos meus beats. Só como teste mesmo. Você acha que vai terminar esse trabalho quando? Quem é? Quem? Quem? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem é? Ai, caralho! Que isso? Januel! Januel, o que você tá fazendo aqui? O que significa isso? É, é! Cara, não se aproxima. Eu tô armada aqui. Eu juro que eu tô armada. Porra! Ai, ai, caralho! Que isso? Ah! Mas vem cá. Você vai publicar mesmo essas coisas? Pode me acreditar, hein? Aliás, eu lembrei aqui. Acho que na época que eles fizeram o último show, eu tive que trocar de celular, mas... Eu acho que eu tenho a gravação completa aqui. Você gostaria de ver? Aí você deixa pro seu público julgar se ela é boa ou não. Eu tava pensando até em te vender, mas... Você colocar na matéria, podcast, sei lá o que você tá fazendo aí, que eu sou o melhor amigo do cara... Acho que vai ser bom pra você e pra mim, hein? Até porque... Só eu conheço o Dante desde criança, né? Eu sinto saudade dele. Queria muito que ele estivesse aqui. O ruído é uma produção para a Atopia Podcast Storytelling. Criação e roteiro por Andrei Fernandes. Direção Andrei Fernandes, Ira Croft e Ananda Mida. Direção de elenco, Ananda Mida e Ira Croft. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Trilha original, Lucas Furtado e Murilo Lourenço. Elenco, Debs Cândido como Daniela Tavares. Edu Correia como Julie. Marina Reck como Mariana Messer. Guilherme da Olho como Tiago Canella. Lê no Machado como Jean Noel. O ruído é uma produção para a Atopia Podcast Storytelling. Acesse o nosso site, paratopia.com.br, e conheça mais o nosso trabalho. Esse projeto só foi possível graças ao financiamento coletivo de centenas de colaboradores. Vocês são muitos, então a citação nominal vai ser virtualmente impossível por aqui. Todos os nomes estarão disponíveis no post desse episódio no site mundofreak.com.br. E um agradecimento especial ao nosso patrocinador da campanha, o Pedro Mohamed, o narrador de histórias do Le Mohamed Aqui, que narra várias histórias das leves, emocionantes, reflexivas, até as mais impactantes, além de programas de bate-papos diversos da temática de terror, que está no Spotify agora como Mohamed Storytelling. Eu vou deixar também no post desse episódio e no descritivo. Também um agradecimento que fez a arte da capa desse episódio, do pôster, e diversas artes também na campanha, o Rafael Mairinque com CK. Eu vou deixar também disponível o link do Instagram e o Berrense, onde você pode procurá-lo. Mairinque com CK, underline designer, no Instagram. E no Berrense, você pode procurá-lo por Rafael Mairinque da mesma maneira. Então é isso. Um obrigado especial a você que nos escuta.